Dizem que a gente completou o dia 4 de novembro, três anos nessa luta, nessa caminhada. O que é que tu tem a falar hoje, sendo da equipe, sobre esse trabalho que a Gira de Notícias vem fazendo dentro do município? Mano, a Gira de Notícias faz o melhor trabalho dentro do município de Iranduba que eu já vi durante todos os tempos. Até agora eu ainda não vi nenhum portal assim, nenhum repórter de responsa, nenhum cinegrafista que faça o trabalho que a gente faz. E eu sou muito grato a Deus por ter, por fazer parte dessa equipe aí. Eu tô muito feliz por ter conhecido você, por ter fazer parte dessa equipe de talento aí. O Joe, ele é o menino aqui que sempre também fica por trás das câmeras aí comigo, onde a gente vai gravar por Iranduba, por outros cantos, por esses a mais. Tudo acontece, as informações que a gente leva, que às vezes as pessoas imaginam que não tem uma produção, mas a gente tem uma estrutura por trás, fazendo todo esse trabalho pra que a gente possa levar até você, no conforto da sua casa, um jornalismo simples, mas com credibilidade, até você, Irandubense, Amazonense, e os outros municípios, e até mesmo Estado, né? Pessoa de Coritiba, pessoa de Camboriú, ali de Santa Catarina, então é uma satisfação muito grande. E hoje a gente não combinou, mas a equipe tá se encontrando hoje aqui. Então quero parabenizar, muito obrigado por fazer parte da minha equipe. Tamo junto. Sempre aí, tudo certo. Tchau. Tchau.